Bom dia. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o doutor René. Doutor René, eu tive o prazer de conhecê-lo através do Departamento de Ensino e Titulação da SBN. E o doutor René, ele é professor da Faculdade de Medicina das Faculdades Pequeno Príncipe, em Curitiba, e responsável pelo Ambulatório de Nefrologia das Faculdades Pequeno Príncipe, e nefrologista da Fundação Pré-Renal também, em Curitiba. Além de ser o membro do Departamento de Ensino e Titulação da SBN. Doutor René tem trabalhado muito, tem nos ajudado também, inclusive, no departamento, com a inteligência artificial, e hoje a gente não vive mais sem isso. Inclusive, no WhatsApp agora, atualizaram, e até o WhatsApp está usando agora já a inteligência artificial. Então, doutor René, muito obrigada por tomar seu tempo aqui para falar um pouquinho para a gente, nos ensinar como que a gente pode estar usando na prática clínica, apesar de que os novinhos aí já nasceram com o celular na mão e já sabem muita coisa da inteligência artificial. Então, muito obrigada, René. Seja muito bem-vindo à nossa reunião. A palavra agora é sua. Obrigado, Maria Alice, mais uma vez, minha amiga, pelo convite, né? A gente está aqui, já é a segunda vez que a gente vem aqui conversar com os residentes, com os internos aí, do Hospital do Básio de Rio Preto. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? É uma honra muito grande estar podendo compartilhar com bem conhecimento com vocês. Obrigado pelas gentis palavras, né? Realmente, a nossa convivência, eu e a Maria Alice tivemos uma convivência muito extensa nesses últimos dois anos, graças ao Departamento de Ensino de Titulação, né? E, de certa forma, né, a inteligência artificial, acho que a primeira palavra que a gente tem que falar sobre inteligência artificial é justamente essa que a Maria Alice colocou muito bem. Eu acho que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que veio para ficar. E, assim como a gente teve, né, várias ferramentas da medicina sendo desenvolvidas, né? No século XIX, a gente teve o Lenec desenvolvendo o estetoscópio. No final do século XIX, o desenvolvimento de signo manômetro, né? Início do século XX. O desenvolvimento depois, já para a primeira, para a segunda metade do século XX, do ultrassom, dos exames de imagem, né? A incorporação aí dessas tecnologias, né? Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta do século XXI que veio para ficar e que a gente vai utilizar muito na nossa prática, né? Mas, como toda ferramenta, a gente precisa ter responsabilidade no uso dela. Então, eu acho que é essa conversa que a gente vai ter hoje, né? É uma prosa que a gente faz aqui, né? É um assunto que está sempre em transformação, como a Maria Alice falou, já foi incorporada agora no WhatsApp, né? Essa ferramenta. Em várias outras, né? Na Apple também já tem planos de incorporação, né? Da inteligência artificial, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma passagem, mostrar para vocês como é que funciona a inteligência artificial e de forma ela pode ser útil para nós. Aqui são os meus conflitos de interesse, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho do roteiro da aula, o que a gente vai fazer na aula, né? Então, primeiro definir o que é inteligência, né? Primeiro a gente falar do conceito de inteligência e depois partir para o conceito de inteligência artificial. Então, primeiro fazer essa definição. Depois contar um pouquinho da história, de como é que surgiu a inteligência artificial, de como é que ela evoluiu, né? Como é que ela foi sendo incorporada ao longo do tempo, né? Os tipos de inteligência artificial, não existe apenas um tipo de inteligência artificial, e existem diversos tipos que a gente quer conversar com vocês e explicar para vocês como funciona. As aplicações da inteligência artificial na saúde, como é que ela vem sendo incorporada na nossa prática, né? Então, na parte de diagnóstico, expedição de riscos, no monitoramento remoto de pacientes, na telemedicina, que é uma ferramenta bastante importante, né? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da redução do burnout de médicos. Tem até novidade que eu acabei de ver na internet aqui, de incorporação, a general elétrica incorporando aí para prontuários aí de oncologia, né? Melhorias na documentação, no preenchimento de documentação médica, acho que é uma área extremamente promissora da inteligência artificial, né? E colocar aí mais aplicações possíveis, né? Na saúde, né? Da inteligência artificial, né? Descoberta de medicações, gestão de dados clínicos, personalização, individualização de tratamentos, discutir bastante os desafios, limitações, a regulamentação, né? Os desafios na adoção da inteligência artificial, as alucinações, as questões éticas, a questão de guarda de dados, né? Os potenciais benefícios que a inteligência artificial pode ter na saúde dos pacientes, né? Na nossa prática médica. Alguns artigos aí que têm sido colocados aí sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Toda semana está saindo coisa nova, então é uma coisa enlouquecedora que vem saindo material científico sobre isso, né? Ainda mais colocar os principais que a gente conseguiu destacar aqui para vocês. O que a gente projeta como futuro, né? As tendências futuras, o impacto potencial da inteligência artificial e como ela pode auxiliar os profissionais de saúde. E depois, no final, a gente vai fazer uma conversa, uma sessão de perguntas e respostas, né? E debater um pouquinho de como é que a inteligência artificial pode impactar a nossa prática clínica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é inteligência, né? Antes da gente falar de inteligência artificial, vamos definir o que é inteligência, qual é o conceito de inteligência, né? Então, esse autor, o Gartner, ele coloca que a inteligência é aquela capacidade de resolver nossos problemas. Então, o que diferencia o ser humano dos outros seres vivos, né? é justamente o fato de ele ter consciência de onde ele está, né? E dele conseguir resolver seus problemas com a inteligência, né? Então, a inteligência faz com que nós temos capacidade de aprendizado, capacidade de a gente adquirir e aplicar novos conhecimentos e habilidades no nosso dia a dia, né? Nos dá condições também de adaptação, né? De se ajustar a novas situações e ambientes. Alguns aqui já devem ter lido alguns livros do Harari, né? O Homo Deus, né? O Sapiens e o Harari falam muito sobre essa questão de como o ser humano foi se adaptando a diferentes ambientes, né? Então, quando ele sai lá, quando tem o Homem das Cavernas lá na África, né? Ele tinha um tipo de ambiente, né? Quando ele vai para as pradarias ali da Europa Oriental, quando ele começa a migrar para a Oceania, para a Ásia, né? Ele começa a enfrentar novos desafios do ponto de vista do ambiente. Então, ele começa com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento da inteligência, ele começa a se adaptar e se ajustar a essas novas situações e ambientes. Então, é algo que é inerente ao ser humano, né? O raciocínio, né? Então, a capacidade que você tem de pensar, entender e formar julgamentos lógicos. Então, você conseguir analisar o contexto e conseguir desenvolver uma solução adequada para isso, né? A criatividade também faz parte da inteligência. Então, você ter, além do raciocínio, de resolver as situações, você conseguir gerar novas ideias, gerar novas soluções, né? E aí, logicamente, inovar, né? Mas, principalmente, a inteligência, ela está voltada com a questão da tomada de decisões, né? Então, com a capacidade crítica, analisar várias alternativas de decisão, né? E julgar qual é a melhor decisão. Então, você vê qual é o escopo de inteligência, né? Então, a inteligência está envolvida nessa questão da nossa capacidade de resolver a solução dos problemas. E a inteligência artificial é, de certa forma, tentar otimizar esses processos humanos, né? De tomada de decisão, de análise de situações, né? Então, não é necessariamente substituir o ser humano, mas sim auxiliá-lo a tomar decisões de maneira mais assertiva, de maneiras que sejam mais precisas e que sejam factíveis para o dia a dia, né? E aí, o que o ser humano começa a desenvolver são máquinas que reproduzem comportamento humano, né? Essa ideia de criar máquinas que possam reproduzir comportamento humano já é uma coisa relativamente antiga, né? Isso já remonta praticamente desde o século XVIII, né? Lá na Corte de XIV, você já tinha alguns relojeiros que desenvolviam, por exemplo, máquinas que eram capazes de imitar a escrita do ser humano, né? Então, ontem mesmo eu vi esse artigo, né? Então, não é algo novo, vamos dizer assim, mas a aplicação disso da maneira que não tem sido feita de maneira extensiva é algo que realmente está sendo algo do século XXI, né? Então, da maneira aplicada como vem sendo feito, né? E aí, você tem diversas formas de máquinas que imitam o comportamento sexual, né? O primeiro conceito que a gente coloca aqui é o machine learning, né? Que são sistemas que aprendem a partir de dados para melhorar as ações futuras. Muitos já devem ter ouvido falar, por exemplo, da tomografia multi-slice, né? Que é aquela que você faz diversas fotos e depois ela reconstrói. Isso, de certa forma, já é um pré-machine learning, né? Hoje, o que o machine learning, por exemplo, que é utilizado principalmente a Maria Alice, já deve ter ouvido falar ou já deve ter tido experiência com isso, principalmente na parte da patologia, existe muito essa questão do machine learning, da análise de diversas imagens, de padrões de imagens para que você possa fechar o diagnóstico, né? Na oncologia, eles têm utilizado bastante na parte da análise de mamografia e parece que alguns estudos mostram realmente que há uma melhora da precocidade de diagnóstico, né? Então, isso melhoraria significativamente a nossa curácia, né? O que a gente tem mais contato no nosso dia a dia são os LLMs, né? Que são os processadores de linguagem natural, né? A gente vai falar principalmente ali sobre o chat GPT, mas existem várias outras ferramentas, vários outros aplicativos de processamento de linguagem natural. Alguns já devem ter ouvido falar do Gemini, do Perplexity, do Plot, né? Que são várias, são diversas ferramentas de processamento de linguagens naturais. O que é isso, né? São situações que você, que há um aplicativo, uma máquina, ela é capaz de entender o que o ser humano está falando, né? E tentar gerar uma resposta em linguagem humana, né? Não em linguagem computacional, então em linguagem humana. Ele consegue processar aquele prompt, né? Aquele comando que o ser humano gera para a máquina e processar e devolver uma resposta que seja, digamos assim, palatável para o ser humano. Então seria essa diferença, por exemplo. Não é muito diferente, por exemplo, com os antigos aqui. O doutor Edson está aqui na audiência também. Obrigado pela presença do doutor Edson da creatinina aqui com a gente. Deve lembrar lá do MS-DOS, né? MS-DOS, né? Lá da década de 70, década de 80, né? Era dos antigos sistemas operacionais de computadores pessoais, né? Em que você tinha um prompt, que você dava um comando lá para o sistema operacional para ele poder executar o aplicativo. De certa forma, aquele conceito continua aqui dentro da inteligência artificial. Você dá um comando, que é um prompt, né? E ele vai te dar uma resposta. Só que a diferença, logicamente, é uma resposta muito mais elaborada, muito mais tecnológica do que a gente via há 40 anos atrás, né? A robótica, né? Muitos já devem ter visto aí semana passada, né? O Elon Musk aí, né? Que é desenvolvendo aí a questão do robô Optimus, né? Que é o robô de uso doméstico, vamos dizer assim, para fazer tarefas domésticas, né? Então, aí são máquinas que acabam executando as tarefas físicas, né? De passar uma roupa, de colocar uma roupa para lavar, para passar um pano no chão, de maneira autônoma ou sem autônoma, né? Como vocês também estão vendo aí também o desenvolvimento dos carros autônomos, principalmente da Tesla, também desenvolvido aí pelo Elon Musk também, né? Que consegue dirigir os carros de maneira autônoma, né? As chamadas tomadas de decisões automatizadas, né? Então, os algoritmos que analisam dados e tomam decisões sem intervenção humana, né? Muitos já devem ter visto algoritmos, né? Quem faz isso, a gente vê lá no OptoDate, por exemplo, tem os algoritmos e doenças. Isso pode ser feito através de aplicativos também, né? E a interação humana com o portalware, que são os sistemas que interagem com humanos de forma intuitiva, né? Que são os chatbots, né? Que são os assistentes virtuais. Muitos já devem ter tido acesso aos assistentes virtuais, por exemplo, quem já fez atendimento da Vivo ou da Clara ou da Tim, por exemplo, deve ter entrado no WhatsApp e feito contato com o chatbot que vai responder de maneira autônoma, né? Que a gente chama de inteligência artificial analítica, que ela já tem as respostas pré-prontas e você vai seguindo o caminho do chatbot. Como é que surgiu, né? Como é que se desenvolveu esse processo de inteligência artificial? O primeiro modelo de neurônio artificial foi desenvolvido no final ali da primeira metade do século XX, em 1943, por esses dois autores, pelo Pitts e pelo Macaulay. Vocês vão ouvir bastante agora nessas próximas atividades, a aula, vocês vão ver o papel de pioneirismo desses dois autores, que eles foram os primeiros que conseguiram simular de maneira computacional o neurônio, né? O funcionamento de um neurônio de maneira computacional. Mas o primeiro que conseguiu aplicar isso na prática, né? Muitos já devem ter assistido o filme dele no Netflix, né? Que é o jogo da imitação, foi o Alan Turing, né? Que foi, inclusive, interpretado pelo Benedict Cumberbatch nesse filme, né? Então, alguns já devem ter lembrado. Que era, que foi, ele desenvolveu uma máquina que conseguiu desventar o código da chamada máquina Enigma, que era uma máquina que os alemães utilizavam para bombardear Londres, né? Para facilitar o caminho do avião para poder bombardear alvos na Inglaterra, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles tinham esse código, esse radar que era o Enigma que facilitava para os alemães e o Alan Turing conseguiu, ele era um matemático, né? Ele conseguiu desenvolver uma máquina, né? Desenvolver máquinas que conseguiram, de fato, decodificar o código da Enigma e facilitou muito o caminho da RAF, né? Que era a Royal Air Force, né? Que era a Força Aérea Britânica, né? Para que ela pudesse abater esses aviões alemães, né? Depois ele aperfeiçoou, né? No começo da década de 50, ele aperfeiçoou esse modelo e conseguiu simular os algoditos matemáticos. Então, a origem do processo de inteligência artificial começa com a Alan Turing, né? E aí, esse processo vai se desenvolvendo até que na primeira metade do século XXI, a gente realmente tem a aplicação da inteligência artificial. Muitos devem ouvir de falar ali no... Opa! A inteligência artificial está querendo participar aqui da aula também, né? A Ciri querendo falar aqui com ele. Então, no final do século XX, ali, alguns devem lembrar, os mais velhos devem lembrar, o Deep Blue, né? Que era o computador que desafiou o Gary Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, né? E conseguiu vencer o Gary Kasparov nessa disputa. Então, o Deep Blue, de certa forma, foi o primeiro programa operacional que conseguiu enfrentar, né? Um ser humano, mas ali já era uma inteligência artificial analítica, né? A inteligência artificial degenerativa, que é o que a gente tem contato no nosso dia a dia, começa a se desenvolver agora nos anos 2010, né? com o AlphaGo, que foi o primeiro programa de inteligência artificial aí, já aplicada, né? A vencer o campeão mundial de gol, que é um jogo complexo de estratégia, como acontece aí em relação aos xadrez, né? E no 2022, né? Há dois anos atrás, a Open&I desenvolve o modelo mais conhecido aí de inteligência artificial generativa, que é o Xadrez. Contando um pouquinho a história da Open&I, né? Essa ideia de inteligência artificial já vinha se desenvolvendo nos primeiros anos aí das primeiras décadas do século XXI. E o que acontece? Os principais desenvolvedores eram Elon Musk e o Larry Page, que é da Google, né? E o Larry Page tinha uma visão de que o ser humano era substituível. O Elon Musk ficou preocupado com essa afirmação do Larry Page, ele achava que o ser humano, de certa forma, deveria manter o controle da inteligência artificial. Muitos têm, podem lembrar aqui, o Exterminador do Futuro 2, né? A história da Kynet e que a inteligência artificial pudesse dominar o ser humano. Então, o Elon Musk de certa forma tinha essa preocupação de que a inteligência artificial pudesse se transformar numa espécie mais Kynet. E aí ele consegue patrocinar uma startup que é a Open&I que era gerenciada por um rapaz chamado San Altman, lá no Vale do Silício, né? E o San Altman começa a desenvolver esse processo de inteligência artificial generativa. Depois, passado um tempo, eles acabam se desentendendo, né? Cada um desenvolve o seu modelo de inteligência artificial, né? O Elon Musk incorpora a inteligência artificial no Twitter, né? Que é o GROC, né? Mas o San Altman foi o primeiro que conseguiu desenvolver uma inteligência artificial generativa de uso público, que foi o chat GPT que a gente vai conversar um pouquinho na sequência. Então, só para poder historiar para vocês como é que surgiu todo esse processo, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre os tipos de inteligência artificial. Então, o primeiro tipo de inteligência artificial que a gente tem mais contato inicial é a inteligência artificial analítica, que a gente está acostumado a ver nos chatbots, né? Que aí você já tem dados pré-prontos, análise de dados para a gente poder encontrar padrões. Já a generativa, ela já é capaz não só de analisar e dar resposta, mas ela é capaz de gerar novos dados ou conteúdos de acordo com o que ela vai aprendendo. Ela tem uma base de dados que ela consegue pegar as informações, né? E daí, de acordo com essa base de dados, ela vai construindo conexões e gerando novas informações, né? Tem também a inteligência artificial interativa, aquela que consegue interagir com o tempo real com os usuários, os assistentes virtuais, né? Quem utiliza o assistente virtual do Google ou do iPhone, né? Já da Siri, né? De certa forma, são inteligências interativas. Existem as forças das inteligências artificiais, né? Hoje, a gente utiliza muito as chamadas inteligências artificiais fracas, né? Que são delimitadas por determinadas tarefas. Ah, vai fazer só uma produção de vídeo, só uma produção de imagem, só uma produção de texto. Então, ela é delimitada, a ultimação delimitada. Mas existe no futuro a aspiração da chamada inteligência artificial forte ou inteligência artificial geral que seria capaz de entender, aprender e aplicar conhecimentos de maneira geral, né? Muitos falam que isso é só, pode ser, muitos entendidos aí da parte da área da informação dizem que isso pode ser algo teórico. Talvez a gente nunca chegue a esse modelo, né? Existe muita discussão entre os analistas de dados se isso, de fato, é algo factível, né? Então, se isso, de fato, vai acontecer. Mas, obviamente, teoricamente, existe essa possibilidade. E, lógico, o mais utilizado das inteligências artificiales, das inteligências artificiales generativas é o chat GPT que foi lançado no final de 2022 e foi absolutamente disruptivo. Como é que surgiu essa ideia do chat? Então, chat vem do chatbot, né? Porque ele, de certa forma, ele é um chatbot, né? E GPT que tem a ver com o modelo dele, né? Que é o Generative Transformation, então, Transformador Peritonado Generativo, que é um modelo de linguagem grande, que é o Large Language Model, né? Como é que funciona isso? Porque dentro do prompt, dentro do comando que você dá, da pergunta que você dá, você tem uma espécie de commodity que acham os tokens, né? O token são o número de informações que você fornece. Então, seria como se fosse o número de caracteres do Twitter, por exemplo, você tem 140 caracteres. Ali no chat GPT, você tem em torno aí, nos primeiros modelos, você tinha em torno de 2 mil caracteres que você poderia colocar dentro do prompt e ele poderia gerar essa informação. Lógico que isso ampliou, agora já é um pouquinho maior aí nos novos modelos, né? Mas a questão é o número de tokens que você fornece para ele para você poder fornecer, para que ele possa fornecer essa informação para você. Então, ele foi desenvolvido pela OpenNi, como a gente já comentou para vocês, em 2022, né? E ele é um modelo aí de large language model utilizado aí de maneira bastante abrangente e que está sendo aplicado principalmente também na área da saúde. Então, como é que a gente vê a aplicação da IA na saúde? Primeiro, com um auxílio na parte do diagnóstico médico, né? Então, para que a gente possa em um primeiro momento organizar nosso pensamento, por exemplo, então você coloca lá uma amnésia, um exame físico e tenta fazer com que ele ajude a gente no sentido do diagnóstico diferencial, né? Predição de riscos e prognósticos, então ele também é capaz, aí se você fornecer as ferramentas necessárias, de fazer o prognóstico de progressão de doenças, a evolução, né? E as possíveis complicações, né? Existe essa possibilidade da questão de aplicação do monitoramento remoto na telemedicina, então ele possa gravar essas informações de consulta e possa transcrever essas consultas ou até mesmo se enviar no diagnóstico, né? Existe essa promessa da questão da redução do burnout, né? Principalmente nos Estados Unidos eles têm muito essa questão do preenchimento aqui também no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos tem a questão do preenchimento de documentos, para seguradoras, então eles avaliam que isso poderia ser uma ferramenta que poderia humanizar o nosso atendimento, a gente perder menos tempo com burocracias, né? E também auxiliar, principalmente aí o pessoal do hospital de base, por exemplo, vocês com certeza devem sofrer bastante para fazer resumo de alta, né? E tem o pessoal também da cirurgia também nas nossas operatórias, então seria uma maneira de você otimizar também o preenchimento dos chamados resumos de alta, né? Outras aplicações possíveis, né? Então na descoberta de medicações, então poderia auxiliar principalmente aí acelerando processos de análise de medicações, parte de análise burocráticas, né? Então seria essa promessa. A gestão de dados clínicos, então a chamada Big Data, né? Então a gente tem muita informação que os pacientes hoje com Apple Watch, essas coisas, vão tendo e você conseguiria organizar de maneira precisa essas informações, né? E poderia logicamente personalizar o tratamento desses pacientes, né? Fazer com que esses pacientes pudessem ter orientações não farmacológicas e mesmo farmacológicas personalizadas para o seu tratamento, né? Quais são os desafios e limitações que a gente observa? O principal desafio que a gente observa são as chamadas alucinações, né? Então pensar assim que a inteligência artificial ela não é como é que posso dizer um oráculo que você vai perguntar e ele vai te dar uma resposta corrente. Ele vai estar baseado em uma base de dados. Então ele vai ter uma logicamente ele vai ter uma base de dados bastante abrangente, né? Só que o problema é que essa base de dados ela é finita e ela tem limitações, né? Então ela vou dar um exemplo você vai perguntar para a inteligência artificial ela vai ter uma base de dados de uma revista X científica X não vai ter a base de dados da revista científica Y, né? Então logicamente ele pode gerar respostas para as perguntas que vocês fizerem de maneira inadequada que são as chamadas alucinações, né? Então ele começa a fazer respostas incompletas ou respostas que não condizem com a pergunta que foi feita. Então isso é um problema. Tem a questão da falta de transparência a Open Anay sofreu bastante um bocado no primeiro momento porque ela não divulgava quais bases de dados ela tinham as informações depois isso começou a se tornar mais transparente ao longo do tempo, né? Mas isso é uma preocupação que existe principalmente com o desenvolvimento de novos modelos de inteligência artificial generativa de onde vêm os dados, né? De onde quais são as bases de dados utilizadas para a geração dessas informações. Os viés, né? Então muitos devem ter visto aí quem utiliza o Gemini por exemplo devem ter ouvido falar de que o Gemini começou a gerar imagens, né? Que não condiziam em contextos históricos então se perguntava sobre o solo do Farage nos Estados Unidos ele não desenhava por exemplo George Washington de pele branca ele desenhava um George Washington de pele negra então coisas fora de contexto com certos vieses culturais, né? Então existe também essa preocupação, né? E também tem a preocupação da eletoriedade, né? Então de haver inconsistência de respostas geradas por internet em diferentes contextos, né? Então também está muito junto aí com a questão das chamadas alucinações Os benefícios que a gente observa na saúde logicamente como a gente comenta com a aumenta da precisão diagnóstica a personalização de tratamentos a eficiência operacional que é algo que a gente vai conversar um pouquinho depois na questão da automatização das administrativas e principalmente repetitivas, né? Então por exemplo hoje existe uma promessa de que estou fazendo uma conversa aqui com vocês a Marielis está gravando por exemplo a nossa apresentação aqui eu posso colocar numa ferramenta de inteligência artificial que ela pode transcrever toda a apresentação e se logicamente essa apresentação fosse uma consulta médica ela poderia quando eu colocasse ela numa outra inteligência artificial que gerasse texto ela pudesse gerar uma anamnese completa e até uma qualidade melhor do que a gente teria se fosse fazer manualmente, né? Então obviamente você tem uma redução da carga do trabalho administrativo e obviamente um aumento da precisão de qualidade de documentação médica que seria muito importante não só para nós do ponto de vista assistencial mas também dos seguros de saúde e do sistema público de saúde para que a gente pudesse ter informações mais precisas, né? Vou colocar alguns estudos de caso aqui para vocês principalmente já falando nessa questão da documentação médica então existe esse artigo que foi escrito aí para o meu colaborador no que a gente disse no 1960, né? falando aí sobre o uso da inteligência artificial para diminuir o burnout do preenchimento de documentações, né? Então esse estudo ele examinou o uso do XAT-IPT na criação de resumas real nas nossas operatórias, né? E ele demonstrou que a inteligência artificial realmente pode reduzir significativamente o tempo de documentação e melhorar a precisão do preenchimento, né? Então fator humano lógico a gente dorme menos come mal tem estresse em casa tem estresse no trabalho isso pode prejudicar dentro do nosso desempenho para sempre a máquina não sofre disso, né? Então de fato isso é um dado que o estudo mostra lógico que é mais restrito mas que é um dado bastante promissor nessa questão aí da redução do burnout médio então é uma grande promessa que existe aí, né? Nesse sentido segundo ponto aqui é esse segundo estudo, né? Que foi um estudo que comparou respostas fornecidas num fórum médico fornecidas por médicos humanos e pelo e pelo pela inteligência artificial degenerativa e o que eles observaram, né? É que as respostas fornecidas pela inteligência artificial elas eram respostas de qualidade superior às fornecidas pelos seres humanos em termos de precisão e que aqui revelam também uma questão respostas mais empáticas, né? Respostas que que agradavam mais e que acolhiam mais os doados, né? Então, mais uma vez eu volto aqui que logicamente o ser humano não consegue manter uma mesma flema o tempo todo então a máquina ela tem uma vantagem nesse sentido não é que ela vai substituir do ser humano não é isso mas ela vai nos fornecer ferramentas para que a gente possa ter uma qualidade melhor de atendimento né? Então, é essa leitura não é que ela vai substituir a gente ela vai nos dar uma condição melhor né? Esse estudo foi publicado no JAMA esse ano né? Um estudo que também quem leu impactou bastante sobre essa essa questão né? Outra coisa né? Que é importante a gente colocar a gente colocou em relação às limitações né? Da ferramenta né? Esse estudo do Mial também colocou a importância da supervisão humana né? Nessa precisão e na contextualização dos documentos médicos né? Porque como eu comentei para vocês né? Ela pode alucinar ela pode fornecer dados que não são condicentes com a realidade né? E aí há aquele conceito que alguns artigos têm colocado chamado human in the loop né? Que o humano precisa estar fazendo o filtro dessas informações geradas pela inteligência artificial do papel a supervisão humana ela é absolutamente fundamental os artigos eles têm reforçado e que o ser humano precisa estar o tempo todo revisando e recontextualizando as informações colocadas pela inteligência artificial né? E aí colocando um pouquinho sobre as questões das alucinações né? isso aqui foi até inclusive o tema de um debate que a gente teve lá quando a gente foi no Congresso Mundial da Nefologia em Buenos Aires numa table talk né? Sobre o uso das inteligências artificial generativas da elaboração de textos científicos né? Então esse artigo da Curious né? Que foi publicado esse ano né? Coloca aí sobre a comparação de artigos de relatórios de relatórios escritos pelo chat de GPT né? E aí eles observam que do ponto de vista de conceitos básicos vamos dizer assim do ponto de vista de fisiologia ele fornece conceitos bastante corretos aí principalmente eles compararam aí sobre o uso de uma escrita de texto de artigo de osteoporose associada a homocestinura e doença de ponto de início tardio e aí o que eles observaram que na questão básica ele ia muito bem né? Sobre o ocio ciclado mas a hora que a parte aplicada ele tinha dificuldade ele precisava correlacionar o tratamento com a parte fisiopatológica ele apresentava dificuldades de interpretação né? Então e aí logicamente aí esses são modelos anteriores do chat de GPT que é o 3,5 havia fornecimento de citações e referências que eram falsas ou incorretas né? Isso obviamente a Open Enai acabou demorando isso nos artigos subsequentes né? Ela já cita com mais precisão as referências bibliográficas mas existia de fato esse problema de fontes incorretas ou não existentes por assim dizer ele inventava fontes que eram chamadas alucinações né? E quando a gente fez essa discussão lá no Congresso Mundial foi justamente no sentido de que obviamente existe uma preocupação sobre a questão do plágio que a gente vai comentar mais à frente né? Mas além disso existe também a possibilidade ela abre a possibilidade de uma democratização da escrita científica hoje a escrita científica ela está mais restrita a centros universitários né? Que tem uma capacidade de logística que permite obviamente uma escrita científica com mais velocidade a inteligência artificial ela abre a possibilidade talvez de clínicos aí da prática normal da prática assistencial poderem escrever artigos poderem ter acesso aí a a escrita científica de uma maneira mais democrática então existe essa possibilidade de discussão né? Então como a gente comentou né? Então as alucinações artificiais elas geram essas informações que são aparentemente realíssimas que não correspondem à realidade né? Existe essa discussão principalmente voltada à questão da integridade científica né? E aí logicamente a avaliação por parte dela é absolutamente importante né? Essa questão do Rui Mano de Luto para avaliar se ela é absolutamente importante para que a gente possa fazer essa discussão Então a gente recomenda né? Esse artigo que coloca recomenda a supervisão humana permanente né? E também a utilização de ferramentas de dedicação de IA né? Não que você não possa utilizar a IA na escrita científica ela é recomendável até porque você possa ter científicos mais consistentes né? Porque você possa ter uma escrita científica mais consistente Mas você não pode ter um conteúdo 100% gerado por IA Precisa ter ainda o toque humano nesse processo Aí logicamente falando aí sobre questão de textos 100% gerados por IA né? Existe a questão do plágio e da proteção de dados Isso é uma discussão que está sendo muito forte principalmente na Europa né? A União Europeia foi a primeira entidade governamental que conseguiu desenvolver ferramentas aí do ponto de vista de regulamentar a inteligência artificial Então o primeiro ponto são os desafios legais né? Então quem que vai ter o direito autoral do conteúdo de quem fez o próprio ou a empresa que é a conhecedora do aplicativo de IA generativo né? Então alguns modelos aí alguns já devem ter visto né? No Instagram no próprio WhatsApp e já começa a ter a questão do aviso de conteúdos gerados por IA né? O chamado plágio né? Então a questão das ferramentas de IA para a proteção do plágio né? Então aí tem essa questão também da discussão dos plágio e tem também uma discussão que é bastante importante que eu acho fundamental que é a proteção de dados lógico que a gente já tem um arcabouço jurídico aqui no Brasil que é a NGPD né? Mas que provavelmente a luz aí de inteligência artificial vai ter que ser atualizada né? Muito embora agora as ferramentas de inteligência artificial generativa permitam aí as chamadas chatas temporárias em que você não tem algum armazenamento de dados sensíveis né? De pacientes enfim mas é uma discussão que vem sendo colocada em voga principalmente com a medida que vai se incorporando em inteligência artificial nos computadores eletrônicos ou até mesmo nos computadores né? Essa discussão de que a gente precise assegurar como que esses dados sensíveis dos pacientes vão ser protegidos né? Devidamente protegidos para não haver malversação desses 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 dados né? Então o que tem que ser recomendado né? É sempre divulgar né? Quando você produz o conteúdo o uso da inteligência artificial né? Utilizar as chamadas ferramentas de verificação e a segurança de dados né? Isso que eu comentei para vocês. Então isso é importante que a gente faça esse tipo de segurança aí dos dados né? As pesquisas futuras né? Tem que a gente vem com tendência né? E como eu comentei para vocês anteriormente reforço aqui né? A integração cada vez maior da inteligência artificial com o sistema de computadoria eletrônico. Como eu comentei para vocês acabei de ver a notícia né? A General Electric né? A GE Healthcare que é desenvolvendo um modelo aí de inteligência artificial incorporado acho que há dois hospitais nos Estados Unidos de utilização da inteligência artificial incorporada a pontuares eletrônicos da oncologia. Então para que facilite aí e sejam reforçados aí como eu disse mais robustos né? Para as diferentes especialidades. Existem aí algumas iniciativas e projetos curiosos que eu comentei para vocês nesse lado da GE né? Implementação gradual em várias instituições de saúde para que a gente possa avaliar a eficácia e ajuste e ajuste da falência dos modelos de inteligência artificial para um uso mais amplo. Então como eu comentei para vocês em relação ao Deep Learning cada vez mais vem sendo aplicado principalmente nas especialidades que envolvem imagem, patologia, radiologia né? Então que são baseados aí em algoritmos avançados que vão fazendo tratamentos mais precisos e personalizados como eu comentei para vocês né? Pensando em aplicar principalmente na oncologia né? Na parte de avaliação de monografias parece que tem realmente um impacto em um diagnóstico mais preciso e mais precoce nesse caso né? E o futuro como a gente enxerga né? Essa integração com os pontuais eletrônicos né? A automação de tarefas administrativas como eu comentei para vocês existe em alguns locais por exemplo a gente teve a oportunidade de conversar com uma colega lá do Albert Einstein no congresso brasileiro que o pessoal já vem utilizando na emergência do hospital a chamada consulta gravada então você não mais preenche o pontuário durante a emergência você só conversa com o paciente você tem uma escuta ambiente que faz a gravação dessa consulta e depois consegue gerar o texto da consulta de uma maneira bastante conhecida então considero que isso vai ampliar a humanidade do paciente vai facilitar a interoperabilidade então a conversa entre os diferentes pontuares que hoje tem uma dificuldade muito grande vocês em Rio Preto devem sofrer por exemplo um paciente que chega de outra cidade por exemplo que não tem um pontuário eletrônico que não conversa com um pontuário do hospital de base por exemplo isso com a inteligência artificial vai facilitar bastante essa conversa os chamados cuidados preventivos então o uso dos wearables do Apple Watch então você vai ter o uso dessas novas ferramentas que vão fornecer dados aí de saturação de oxigênio de frequência cardíaca de leitura de eletroperdiograma esses dados vão poder ser incorporados dentro dos pontuários eletrônicos sendo analisados para que a gente possa puxar conseguir fazer o diagnóstico mais precoce e aí obviamente a gente poder fornecer programas de saúde personalizados para os pacientes então obviamente o impacto potencial que tem realmente é haver uma melhora da qualidade do atendimento reduzir o tempo necessário para o diagnóstico de condições médicas melhorar a precisão e eficiência dos nossos atendimentos e obviamente existe uma promessa que haja redução de erros médicos obviamente pelos dados preventivos que a gente vai fornecer pela precisão maior dos pontuários eletrônicos precisando de preenchimento e fornecimento de dados nesse sentido e aí obviamente para as seguradoras para o sistema público uma redução do custo pela automação de processos administrativos clínicos e obviamente um aumento de vulnerabilidades profissionais no futuro que a gente observa obviamente ali na ampliação da parte assistencial havia uma ampliação aí uma expansão na telemedicina das consultas virtuais que a gente possa alcançar pacientes que hoje não são alcançados isso é um desafio principalmente em situações logísticas muito complexas então por exemplo na região norte por exemplo que a gente tem pacientes lá na beira do rio Amazonas que estão a 400 500 quilômetros de distância por exemplo por grandes centros médicos esses pacientes vão poder ser alcançados através da telemedicina através das consultas virtuais então a gente vai conseguir atingir e alcançar esses pacientes e conseguir incluir essas populações que hoje são invisíveis ou subatendidas podendo aí atingir o nosso objetivo do SUS de ter um acesso mais equitativo aos dados de saúde então os profissionais de saúde hoje logicamente a inteligência social tem que ser vista e reforço mais uma vez essa fala de que ela tem que ser uma ferramenta no nosso dia a dia ela não vem para substituir a gente ela vem para ser mais uma ferramenta assim como o status quo que foi uma ferramenta assim que o inscrito no manômetro foi uma ferramenta assim como a mutação foi uma ferramenta a inteligência social ela vem para ser uma ferramenta para nos auxiliar na tomada de decisões e obviamente tentar ampliar a humanidade do atendimento fazer com que a empatia e o julgamento clínico continuem sendo soberanos e vão continuar sendo soberanos mas que ela venha para facilitar essas nossas avaliações e aí obviamente para que a gente com toda a ferramenta vai precisar de um processo de educação e saúde um processo de treinamento um processo de aperfeiçoamento dos profissionais para que eles possam ser capacitados na utilização da tecnologia de inteligência artificial porque isso passa parte dos currículos tanto de graduação quanto de pós-graduação para que a gente possa se adaptar e possa fazer com que essas ferramentas sejam incorporadas no dia a dia aí a questão voltando à questão da ética e da governança então a gente conseguir desenvolver políticas regulações e diretrizes que possam garantir o uso ético responsável de inteligência artificial e que a gente possa ter medidas robustas para o tanto de reprivacidade dos pacientes então a gente já encaminhando aqui para o final da nossa conversa então a gente tem essa visão de que a inteligência artificial vai transformar de maneira indubitável a prática médica ela vai revolucionar a medicina ela vai melhorar a peitura e diagnósticos vai precisar a personalização de tratamentos a equilíbrio superacional que a colaboração entre profissionais de inteligência artificial é absolutamente crucial para que essas nossas tecnologias sejam utilizadas de maneira ética e eficaz colocar o papel do rim e do núcleo que a supervisão humana é absolutamente necessária ela vai continuar sendo essencial para garantir a precisão e a segurança dos dados que a gente precisa com essa educação continuada que a gente precisa fazer com que os profissionais continuem sendo atualizados e consigam desenvolver as habilidades necessárias para integrar nas suas práticas focar na ética e na privacidade então fazer um debate bastante extenso sobre a questão da regulação as políticas de inteligência e pensar e pensar que vai haver uma inovação contínua sempre vai estar em constante evolução vai ter uma incorporação de novas de novas ferramentas de inteligência artificial e que esses resultados precisam ser estudados e aproveitados de maneira que a gente possa aproveitar o máximo de potencial aqui a gente deixou nossos contatos para caso o pessoal queira transformar um pouquinho mais sobre a discussão e agradeço a atenção de todos mais uma vez agradecer em nome da Maria Lícia convite para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho dessa experiência Obrigado a todos Bom, se você quiser parar de compartilhar Renê que a gente pode conversar pode conversar agora aqui Fechou Bom, primeiro obrigada pela aula excelente a revisão tudo todo o histórico parabéns Renê eu acho que é excelente isso vai ficar gravado acho que muita gente se interessou e vai querer participar uma das coisas que você falou ali delírio é uma coisa eu tive duas situações uma delas eu prescrevi uma paciente já idosa com dor muita dor dor em quadril faz diálise e eu prescrevi o restivo porque ela não podia tomar nada oral que era para dor é o selo que a gente poderia e aí essa foi tudo bem o sobrinho que está sempre muito participante ele falou tá bom tudo bem ótimo e é o outro que eu passei também pelos mesmos motivos por muita dor e eu coloquei lá o restivo e aí uma pessoa de fora um parente de fora que nunca participou da vida dessa paciente ele me mandou uma mensagem dizendo como que a senhora pode prescrever sibutramina para minha para minha parente é porque ele entrou na inteligência artificial e colocou restiva na verdade restiva é buprenorfina e lá ele deu o que é colocou lá o que é restiva e a inteligência artificial falou sibutramina então na verdade isso existe isso está na nossa realidade e aí eu precisei explicar que ele procurasse então na inteligência artificial qual era o nome correto é claro que eu disse o que que era e aí ele perguntou pediu mil desculpas mas pode gerar alguns problemas mas na grande maioria nos auxilia muito com certeza foi bom você ter citado esse exemplo Marilice porque é bem isso tem uma frase que a gente até falou lá na na arena talk lá no congresso que é a inteligência artificial ela traz um grande poder para a gente mas ela também traz grandes responsabilidades né então o que que eu quero dizer com isso é a questão de qualquer um pode fazer uma pergunta para a inteligência artificial né então ele pode perguntar qual é a medicação mas o problema é a maneira como ele coloca essa pergunta às vezes para a inteligência artificial o prompt né a maneira como ele conversa com a inteligência artificial às vezes ele pode digitar errado ele pode fazer uma pergunta que não vai ser uma pergunta como o médico faria como o especialista faria e aí a chance de ele ter uma resposta ainda adequada é muito grande então eu vejo muito e tem outro ponto que é importante colocar também é que o chat GPT ele tem várias versões né então tem a versão é gratuita e tem a versão a versão paga né a versão gratuita ela ela logicamente ela trabalha com uma base de dados menos robusta né as missões as missões pagas elas trabalham com base de dados mais robustas então a chance por exemplo de um leite por exemplo utilizar uma inteligência artificial que obviamente vai ser uma inteligência artificial de base de base gratuita por exemplo e fazer uma pergunta que seja inapropriada gere uma questão do delírio de alucinação né uma pergunta uma resposta que seja inadequada é muito grande por isso que a gente bate muito nessa questão da responsabilidade de utilizar essas ferramentas de maneira responsável né que você o ideal seria você preparar prontos que sejam adequados pra que ele possa te dar uma resposta adequada então o mais importante e aqui eu falo um conselho para os estudantes né o mais importante não são as respostas que vocês têm mas são as perguntas que vocês fazem a gente tem que aprender a aperfeiçoar a nossa capacidade de perguntar é isso isso é o mais importante vocês aprenderem a fazer perguntas melhores né tem alguns artigos que eu li que falam justamente sobre isso que muitos problemas da alucinação acontecem logicamente problemas e fases de dados que acontecem dentro da própria base da inteligência artificial mas também acontecem porque muitas das pessoas não sabem como colocar as perguntas de maneira adequada então aí torna-se que faz com que a ferramenta tem respostas adequadas e que obviamente vão vai acabar alucinando muitas então isso que a Maria Lins colocou é muito importante a gente educar a gente se educar igual a profissional de saúde né pra fazer as perguntas corretas mas também educar os pacientes de que a ferramenta ela deve ser utilizada de maneira cuidadosa uma coisa que é citando esse ponto a própria inteligência artificial ela possibilita o desenvolvimento de chatbots inteligência dos cérebros analíticas que pode fornecer respostas padrões para os pacientes né você poderia minimizar um pouco esse impacto digamos assim dessas alucinações e fornecer informações de qualidade para os pacientes mas é uma preocupação relevante que você coloca Maria Lins no sentido de que é como a gente já viveu isso né quando surgiu a internet o doutor Google né quem nunca ouviu falar do doutor Google né os pacientes iam lá colocavam uma pergunta uma palavra qualquer no Google e pegavam a primeira informação ela não era uma informação completa uma informação inadequada e vinha confrontar o médico com essa informação então acho que a gente vai começar a viver esse tipo de situação né com os inteligentes artificial mas é um reforço desse ponto que a gente precisa ter muita responsabilidade no uso da inteligência artificial obrigada se alguém quiser vir fazer alguma pergunta doutor Horácio Tomara Paulo Paulo Fernanda tem se tiver alguém online também quiser fazer alguma pergunta se o pessoal online quiser comentar alguma coisa ou abrir o microfone para perguntar também né doutor Horácio aqui está perguntando se você conhece alguma coisa em nefrologia na prática né de aplicação é o que a gente faz assim do ponto de vista de nefrologia que eu tenho conversado com os colegas né o pessoal tem utilizado muito para diagnóstico então por exemplo lá tem um adulto diagnóstico no caso por exemplo lá estou diante de uma investigação de uma gomelopatia por exemplo né e aí você pode colocar o dado de história às vezes você já tem dado histológico para ajudar na questão aí de um diagnóstico diferencial né isso é um uso que tem sido utilizado outros colegas eu já ouvi falar também de alguns já pensando em utilizar por exemplo para auxiliar na prescrição de hemodiálise então tem alguns que colocam lá alguns dados de pacientes dados de KTV dados de dados de ultrafiltação para tentar fazer uma personalização de alguma conduta nesse sentido então já teve alguns colegas que já me relataram fazer esse tipo de tentativa de uso né parece que foi um bom resultado né elaboração de prontuários isso uma coisa que eu vejo eu mesmo aprendo muito na minha prática elaboração de laudos então por exemplo às vezes você chega a um laudo judicial por exemplo aqueles laudos extensos que a gente tem que preenchê-los ele facilita sobremaneira por exemplo a resposta desses laudos né então obviamente você vai fazer essa previsão de quantos esses dados são consistentes né mas o preenchimento desses laudos judiciais por exemplo desses laudos policiais são facilitados sobremaneira né são laudos que você vai responder com respostas padrões maior parte das vezes né e ele facilita bastante o preenchimento desses laudos né outra coisa que eu vejo um potencial também que eu não estou utilizando no dia a dia também é a análise de artigos científicos né então uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes eu recebo um artigo da revista né eu coloco lá por exemplo no pronto ele tem a possibilidade no pronto de você anexar o artigo né que você gerar por exemplo um resumo executivo às vezes em formato podcast por exemplo que você possa escutar esse artigo às vezes você lê o artigo você pode escutar isso é interessante do ponto de vista de educação né porque a gente percebe que por exemplo os alunos eles têm diferentes maneiras de aprender alguns alunos aprendem lendo vou fazer essa pergunta quem dos alunos aqui que aprende lendo que tem mais facilidade para aprender lendo pessoal pode levantar a mão que eu estou enxergando quem aprende lendo pode levantar a mão gente quem aprende mais lendo quem aprende mais assistindo aula vendo aula vídeo aula na internet e quem aprende mais escutando escutando podcast essas coisas então foi legal então essa é uma dica boa para quem eu sou um dos que gostam de aprender escutando então por exemplo você pode converter esse artigo por exemplo que você está lendo no formato de podcast então você consegue fornecer um podcast de 5, 7 minutos para facilitar você consumir esse conteúdo de artigo então existe a possibilidade também do ponto de vista não só assistencial mas do ponto de vista educacional também essa possibilidade mas é o que a gente tem não existe hoje doutor Adácio nenhum aplicativo digamos assim aplicado para a nefrologia da parte da inteligência artificial generativa o que se utiliza hoje são obviamente as ferramentas de inteligência artificial o chat GPT o Gemini o complexe o perplex essas ferramentas em que você coloca os dados para a inteligência artificial e ela te auxilia nessa avaliação mas hoje não existe nenhum aplicativo específico para a nefrologia ou dado para a inteligência artificial mas muito embora eu acho que não vai demorar muito para isso surgir pelo volume de pesquisa que a gente vem vendo eu acho que isso vai demorar para acontecer muito bom eu acho que o doutor Edson está quietinho hoje não fez nenhuma pergunta mas de uma forma geral Renê eu acho que foi extremamente interessante esclarecedor depois eu tenho umas perguntinhas que eu vou te fazer bem depois do privado de como utilizar algumas ferramentas mas muito obrigada novamente em nome da disciplina de nefrologia muito obrigada pela sua participação novamente aqui quem sabe no futuro vai vir presencial também com certeza estou devendo essa para vocês em breve com certeza vamos fazer presencial sim muito obrigada novamente e depois eu vou disponibilizar a sua aula então obrigado excelente e a gente divulga para o resto do pessoal brigadão viu Maria Alice brigadão mesmo tchau 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 tchau